A greve dos Correios no Piauí já dura seis dias Entre as reivindicações dos trabalhadores está o aumento real de salário de 15% Além de uma recomposição da inflação de 7,13% Enquanto isso, a população sofre com um atraso na entrega de correspondências Segundo o presidente do sindicato da categoria, as negociações ainda não avançaram Quero dizer a toda a população, que sei que as encomendas, SEDEX, Malote, está tudo atrasado Porque quem está na greve é a área operacional, é o carteiro, é o motorista, é o motoqueiro São esses os homens de frente que fazem os Correios dia a dia Na casa de cada um de nós, na casa de todos da população Mas pedir também a compreensão da população Porque a gente vê aqui no estado do Piauí Tem gente que pensa que um carteiro, um OTT, ganha dois mil reais Enquanto o piso do carteiro, do OTT, qualquer atendente inicial é mil e quatro reais A gente está sabendo até que o governo, por sua parte, os 8%, não é uma mau negociação O que nós queremos é fazer que eles entendam também, o governo, que a pior classe que não tem salário básico é a nossa Outros não conseguem efetuar o pagamento de contas nas agências bancárias, que também estão em greve Não é muito bom não, a gente cresce Está pretendendo receber e na hora não tem Mas eu acho que, casca eletrônica, sim, eu acho que vai ter dinheiro Espera então que a greve dos bancos, a greve dos Correios Acabe para a população não ficar com mais prejuízo É, acabar logo com isso para amenizar logo tudo O jeito é recorrer a casas lotéricas, que tiveram nos últimos dias um aumento de 30% no atendimento A gente paga sempre as contas atrasadas, né, e aí vai, tudo, tudo, conta de água, luz, tudo atrasado As pessoas querem resolver as coisas e não podem A única alternativa é vir até a loteria Isso, pagar as contas, senão eles vão cobrar juros muito alto E aí